E a novela envolvendo o Hospital Regional e Maternidade de Regente Feijó ganha mais um capítulo. Nós estamos mostrando essa história desde o começo do ano aqui no Televerdade. Mas, dessa vez, a notícia é boa. O repasse de verbas feito pela Prefeitura, que estava atrasado, foi normalizado. A primeira parcela recebida pelo hospital foi de 50 mil reais. Segundo os mantenedores, os salários de médicos e funcionários estão entre as prioridades. O próximo passo é quitar as dívidas com fornecedores de suprimentos. No começo do ano, as dificuldades financeiras por pouco não fizeram com que o hospital deixasse de atender ao público. Em janeiro, funcionários se reuniram em frente à Prefeitura da cidade com faixas e cartazes. Os profissionais cobravam uma resposta do poder público em relação aos salários e repasses de verbas atrasados. É uma situação que atinge não só os funcionários, mas principalmente a população, já que o Hospital Regional de Regente Feijó é o único hospital que atende pelo SUS na cidade. Ou seja, esse temor, esse medo de que o hospital poderia fechar as portas tinha motivos de sobra para existir. Então, agora é acertar as contas, colocar a casa em ordem, o trem nos trilhos e seguir em frente e torcer para que nada aconteça como aconteceu no começo do ano, no fim de 2013, em que essas verbas foram suspensas.